Fala galera, sou o Matheus Starling e hoje vou começar uma série de vídeos sobre empreendedorismo musical. Eu acho um assunto super importante e algo que carece de literatura. Você não vai ver livros sobre esse assunto específico para músicos. Apesar de você ter a matéria Music Business, inclusive na faculdade, na Berkeley, quando eu fiz performance em 2008, quer dizer, em 2005, eu formei em 2008, já existiu o curso de Music Business. Apesar de existirem muitas coisas correlacionadas, você falar de Business na música, você também está falando de empreender. O empreendedorismo é uma coisa que eu vejo ser mais focada na mentalidade empreendedora. Quantas vezes você vê um curso de Music Business é muito sobre a indústria, sobre estar de um lado e abrir mão de estar de outro. Estar do lado da negociação, de contratos, etc. Tem várias ramificações nichos. É o cara, por exemplo, que fundou a Sid Baby, que é uma loja que vende MP3, sempre vendeu CDs, etc. Inclusive, eu tenho os meus CDs disponíveis através da Sid Baby, eles terceirizam o trabalho, eles fazem um trabalho muito bom, eles colocam na Appster, iTunes, etc. O foco do empreendedorismo é outro. Eu acredito no seguinte, empreender o músico empreender para que ele continue sendo músico. Ele não pode deixar de ser músico, mas ele vai começar a ter uma mentalidade diferente para conseguir conciliar a carreira dele de músico, que tem um prazer de estar tocando, mas que consiga subsistir como músico. Muitas pessoas desanimam na carreira, até tem um grande nível de musicalidade, de proficiência, mas desanimam no caminho, porque não conseguem ter uma provisão financeira. Isso é complicado, porque quando não tem grana, você começa a desanimar, começa a ficar triste, a achar que está na profissão errada, que não é valorizado. E aí, muitas vezes, apenas uma mudança de mentalidade, um gatilho já vai conseguir te apontar para a direção certa. Então, nesse curso eu quero falar sobre isso, sobre a mentalidade certa, sobre a quebrança de paradigmas. E tudo começa antes de você pensar em equipe, pensar em grupo, você tem que começar a pensar em você. Você tem que mudar. A mentalidade começa dentro de você. Se você está com a mentalidade errada, os seus paradigmas, os seus mapas estão errados, qualquer esforço que você vai colocar, vai ser um esforço jogado fora, porque você está colocando esforço sobre um alicerce errado, um alicerce não está bom. Então, você vai começar a construir coisa ali em cima que vai ruir uma hora. Então, se dentro de você não está bem resolvido, não vai adiantar prosseguir, você não vai conseguir chegar muito longe. Então, na primeira aula de hoje, eu gostaria de falar sobre esse livro aqui. É um livro incrível, que é exatamente a questão de começar dentro de você. São os sete autos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey. É um cara que morreu, eu primeiro tinha visto uma videoaula dele sobre isso, só depois eu fui ler o livro. que é basicamente a mesma ideia. Inclusive, a videoaula foi posterior ao sucesso do livro. Ele tem um título um pouco, parece um pouco autoajuda, que de certa forma me afastou um pouco do livro, porque eu não curto muito a autoajuda. Eu acho muito meloso, pouco resultado. Esse é um livro que trabalha muito bem. Então, se você puder comprar um livro grosso, esse livro aqui tem 440 páginas, mais ou menos. Então, eu não sei como é o seu hábito de leitura, mas eu vou encercar esse livro aqui, vou resumir e vou aplicar na nossa realidade do músico empreendedor. Então, fica aqui a recomendação, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu vou começar então na introdução do livro, vou falar um pouco do que o livro vai estar cobrindo, os sete hábitos. Mas antes que fala dos sete hábitos, existe uma introdução muito interessante que fala sobre, principalmente a questão da quebrança de paradigma, a ética do caráter e da personalidade, esse tipo de coisa, tá bom? Então, vamos começar. A primeira questão relevante do livro, ele fala sobre a ética da personalidade e a ética do caráter. Isso é interessante porque a gente vê que ao longo da história, a gente está falando sobre quebrar paradigmas, tem paradigmas que não são interessantes de serem quebrados, que são coisas importantes, que já foram encravados na sociedade, como valores e tudo, e que deveriam ser mantidos. Porque nós hoje em dia, como a gente fala assim, propaganda, você já pensa logo em algo ruim. Ninguém quer ver uma propaganda, ninguém quer comprar nada. Então, perdeu tanta credibilidade a propaganda, que hoje em dia a melhor propaganda é a não propaganda. Você vê aqui, contrassenso, paradoxal. Então, a melhor propaganda é aquela que você não pode demonstrar que está fazendo propaganda, porque a propaganda perdeu credibilidade pela mentira, porque você é o desespero de vender, de você querer vender algo que não é verdade. Então, isso tudo começa com a ética do caráter. Se você for ver aqui, o que ele fala no livro. Em um contraste marcante, a literatura dos primeiros 150 anos, mais ou menos, era focada no que se poderia chamar de ética do caráter, considerada a base do sucesso, características como integridade, humildade, fidelidade, temperança, coragem, justiça, paciência, inteligência, simplicidade, modéstia e a regra de ouro, fazer os outros o que desejamos que nos façam. Ele cita, inclusive, a biografia, a autobiografia do Benjamin Franklin, que é cheio desses exemplos. A gente está falando assim, que é coisa do caráter, que quando a gente fala para o cara é mau caráter. Quer dizer que, basicamente, carece de tudo isso aqui que a gente está falando. Você falar a verdade, a verdade é algo que falta muito na propaganda. Por exemplo, ontem eu vi uma notícia que a Volkswagen, eu estava vendo o presidente, o CEO da Volkswagen, veio ao público pedir desculpa porque eles mentiram sobre a emissão de poluentes. Eles fraudaram dados, eles fraudaram uma coisa criminosa. Isso acontece, você vê, o tempo inteiro com todas as esferas de empresas. Por quê? Você quer vender algo, a empresa anterior já mentiu um pouco, você precisa mentir um pouco mais para não vender o que você está fazendo. Então, a questão é o quê? Aí a gente passa para a ética da personalidade. Veja, o que ele fala, pouco depois da Primeira Guerra Mundial, a visão básica do sucesso deslocou-se da ética do caráter, do que a gente quer muito falar, para o que se poderia chamar de ética da personalidade. O sucesso, essa é importante, tornou-se mais uma decorrência da personalidade, da imagem pública, das atitudes e dos comportamentos, da habilidade e das técnicas que lubrificam o processo de interação humana. Você vê, deixou de ser o que você realmente é para você começar a manipular o que chega nas pessoas. Essa ética da personalidade tira dois caminhos básicos. Um deles é o das técnicas nas relações públicas e humanas e o outro uma atitude mental positiva. Então, você vê técnicas de venda, muitas vezes as técnicas são para enganar, você omitir dados, porque a pessoa não sabe verdadeiramente dos problemas do produto. Então, você omite, quer dizer, você está ao sujo, mas de certa forma é sujo. E outra questão é uma questão mental positiva. Não quer dizer que pensar positivamente é ruim, mas pensar positivamente sem uma atitude, uma ação, não vai trazer nenhum resultado. Então, no prosseguimento, agora, no livro ele começa a falar sobre o poder de um paradigma. Por quê? Foi o que eu falei. O que é um paradigma? É um mapa. O paradigma, hoje em dia, ele foi, de certa forma, substituído pela palavra mindset, que é a mentalidade. É um mapa que a mentalidade, na verdade, é o seguinte, quando você fala assim, qual é a mentalidade de uma pessoa sobre isso? Quer dizer que é, você formou um mapa de toda a sua experiência humana sobre o que é certo, sobre como fazer determinada coisa. Então, você tem um mapa na sua vida sobre assuntos, sobre várias coisas que nós podemos fazer e pensar. Então, esse é um paradigma, de certa forma, é a mesma coisa que sobre mentalidade. É o mapa que você tem na sua cabeça. E ele fala aqui, que a palavra paradigma vem do grego. Na origem era um termo científico, mas hoje é usada comumente para definir um modelo. Teoria, percepção, pressuposto ou padrão de referência. Em um sentido mais geral, é a maneira como vemos o mundo. Isso aqui é tudo. Como que nós vemos o mundo, né? Que essa palavra paradigma, ela teve muito na moda dos anos 90. Foi exatamente na época desse livro. Depois, ela já acha que as pessoas, hoje em dia, tem que abrir o paradigma. Não sabe nem o que está falando. Ela perdeu, realmente, a profundidade dela e começou até a ser substituído a um termo novo. Uma mindset, por exemplo. Então, é a maneira como vemos o mundo. Não no sentido visual, mas sim em termos de percepção, compreensão e interpretação. Dentro de nossos objetivos, o modo simples de entender os paradigmas é vê-los como mapas. Todos nós sabemos que o mapa não é um território. O mapa é simplesmente a explicação de certos aspectos do território. É exatamente o que o paradigma é. Uma teoria, uma explicação, um modelo. Ele fala uma coisa interessante na literatura aqui. Se, por exemplo, você está indo para uma cidade como o Rio de Janeiro. Você está empolgado. Você tem disciplina para todos os dias visitar todos os pontos que você quer. Não se tem força de vontade. Você está com ânimo. Está com recursos. Mas, em vez de ter o mapa do Rio de Janeiro, você está com o mapa de Belo Horizonte. Então, o que vai acontecer? Todos esses, esse ânimo, essa disciplina, os recursos que você tem, você vai estar colocando sobre um mapa errado. Então, quer dizer que tudo que você está colocando está sendo colocado sobre algo que não vai dar certo. Isso acontece muito quando você tem uma visão sobre algo que foi construída de forma errada e você começa, o que? A colocar esforço sobre isso. Então, tudo no final, o que vai acontecer? Vai ser um esforço que não vai ocasionar em algo produtivo. Porque o paradigma está errado, o mapa está errado. Então, se não tiver uma mudança de paradigma, não vai adiantar nenhum esforço. Isso acontece, inclusive, não somente na questão da mentalidade para ser empreendedor, mas no estudo da música. Você, muitas vezes, estuda os conceitos, mas está já com a mentalidade errada sobre os conceitos. Então, todo esforço que você vai colocar sobre isso não vai dar certo. Por isso que eu falo tanto da questão de estudar a base. Porque se a base não estiver boa, tudo que vier depois não vai ser bom, não vai ser suficiente para que o paradigma seja correto. Então, basicamente, o que é interessante é que ele fala que vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Isso é tudo, porque cada um tem uma visão. Você pode ver que você é casado, se ele está lidando com sua esposa ou com sua namorada. Porque, de repente, vamos lá. Você quer comprar uma casa que, para você, o sonho da casa, que tem um mapa de satisfação na sua cabeça, é o que, de repente, realmente é grande momento da sua vida. Pô, a minha casa dos sonhos é a casa que tem uma praia, que tem um jardim e que a gente possa sentar na varanda e fazer um churrasco e ter uma piscina. Então, esse é o sonho do Matheus de uma casa perfeita. Enquanto, de repente, a minha esposa, que foi criada uma cidade sem praia, o sonho da cabeça dela é o quê? Era a casa do tio dela, que era um apartamento com quatro quartos espaçoso, mas que não tinha nenhuma visão para nada interessante, que não tinha uma piscina, que não era perto da praia, porque praia lembra a maresia. Então, quando a gente pensa, vamos comprar um apartamento ou uma casa, vai ter um conflito, porque a minha visão do que é uma casa ideal para construir a família vai ser diferente dela. Então, tanto eu quanto ela, nós vamos precisar de ter uma mudança de paradigma para que a gente possa se entender. O termo mudança de paradigma foi introduzido por Thomas Kuhn em seu memorial o livro Estrutura das Revoluções Científicas, que influenciou muitos autores. mostram como praticamente todas as revoluções do campo da pesquisa científica começaram em rupturas com a tradição, com o modo antigo de pensar e com os velhos paradigmas. Você vê aqui, ele dá para Ptolomeu, o grande astrônomo egípcio, até era o centro do universo. Você vê, durante anos, todos os cientistas, no caso dos astrônomos, tinham essa premissa, esse paradigma como inquebrável. Terra, o centro do universo. Então, tudo que era construído em cima desse alicerce era construído de forma errada. Teve que vir alguém questionar, cara, peraí, eu acho que a Terra não é o centro do universo. Então, sobre esse novo paradigma se abriu novas possibilidades. Quando a gente pensa em ciência, tudo que se produziu de relativo veio exatamente da quebrança do paradigma. Então, você vê que as quebranças do paradigma precisam começar primeiramente em nós, porque se nós não estivermos preparados para quebrar os paradigmas da nossa vida, a gente não vai estar apto para trabalhar em equipe, trabalhar com outras pessoas e empreender na nossa carreira. Quando nós falamos da questão da ética da personalidade, que não é a ética do caráter, a ética da personalidade vem de muito essa questão dos processos rápidos, de que é fácil você mudar. Na verdade, quando nós falamos de paradigma, a gente fala de coisas que são profundas em nós, que demoraram anos para serem estabelecidas. a questão das etapas, e se isso é presente em qualquer aprendizado consistente, as etapas são necessárias. Elas precisam ser respeitadas. E a ética da personalidade joga para o outro lado, esse imediatismo. A gente está num mundo que está demais, esse imediatismo está exacerbado. O que acontece? A gente vê uma sociedade muito rasa. As pessoas não estão se aprofundando da maneira correta. Às vezes elas até investem em fazer cursos e etc, mas às vezes esses cursos já são galgados sobre sustentáculos equivocados, sobre paradigmas errados. Essas etapas você vê até, é presente de forma natural. O ser humano, quando você aprende a abrir o olho, a chorar, você aprende a comer com a boquinha, antes que você precisa mamar, você vai engatinhar primeiro, depois seu corpo ficar boninho, você vai ficar de pé. São etapas naturais e muitas vezes a gente quer pular essas etapas. Aí ele fala uma questão aqui interessante. Será que o pensamento positivo sozinho torna possível enfrentar um profissional com bons resultados? Ele dá um exemplo interessante aqui. E se você convencer seus amigos de que pode dar um concerto de piano, apesar do seu nível real, você como um leigo, vamos colocar dessa maneira. No momento, ser apenas ou de um principiante. Então não adianta. Positivo, cara. Você vai sentar lá, você vai dar um concerto de piano. Você não vai, por quê? Faltou exatamente o processo. Então essa primeira introdução, ele começa a falar de que a mudança precisa acontecer de dentro para fora e não no outro primeiro. A gente quer sempre que o outro mude. Mas se nós não nos mudarmos nossos paradigmas, nossos marcas, a gente não vai conseguir encontrar o rompimento, não conseguir empreender, não conseguir ter sucesso nem na nossa vida pessoal nem na nossa vida profissional. Tá bom? Então essa é a introdução do livro. No próximo encontro eu vou começar a falar sobre os sete hábitos. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.